Música Meu coração não esquece Daquelas tardes tão tristes Fim do nosso amor Lágrimas caiu dos olhos De vendo assim indo embora Fim do nosso amor Sem um acento, sem nada Sem dizer uma palavra Você se foi de mim Te vi sumir na esquina E a dor aqui em meu peito Virou minha companheira Das horas de solidão Eu rolo na cama Tento afogar minhas mágoas Nesse pranto de dor Sem um acento, sem nada Sem dizer uma palavra Você se foi de mim Te vi sumir na esquina E a dor aqui em meu peito Virou minha companheira E entre um colo e outro Acendo mais um cigarro Tento afogar minhas mágoas Neste pranto de dor Eu rolo na cama Eu rolo na cama sozinho Abraçado ao travesseiro Pois nele ainda existiu o cheiro Cheiro do nosso amor E entre um colo e outro E entre um colo e outro Acendo mais um cigarro Tento afogar minhas mágoas Nesse pranto de dor Eu rolo na cama Eu rolo na cama Eu rolo na cama Eu rolo na cama Legenda Adriana Zanotto